Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ e hoje vamos ao unboxing, depois que eu consegui tirar dessa caixa, né? Vamos ver, tá dizendo aqui, switch 8 portas, gigabit, small, office, HP, versão 1405, 8G, J9794. Então vamos lá, então. Vamos abrir o switch, vamos ver como é que tá. Mete a faca pra aqui, mete a faca pra lá. Aqui, olha aí a caixinha do bicho. Esse é um dos novos investimentos aqui pra torre de internet de casa. Vou jogar a caixa fora aqui. Vou ficar só com essa aqui. Olha aí a caixinha, bonitinha, pá. Abrindo aqui, tem umas especificações aqui. Beleza, olha aí. Manual de instrução, japonês. Tudo em japonês, será? Vamos ver aqui. O tamanho desse manual de instruções pra usar uma switchzinha, uma hub. Ah, não, tem aqui. Tem em português também, em todas as línguas. Legal. Beleza. Etiquetinha. Beleza, o que é esse aqui? Olha aí, vem uns parafusinhos, tá vendo? Ó, uns parafusinhos com bucho já pra você prender. Vem também essas borrachas, deve ser que cola. Beleza. E... Fonte zona. Vem aqui de conta, aqui a fonte. Vem aqui... Cadê, 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 cadê? Vamos ver se eu consigo dar um foco aqui pra vocês verem a fonte. Quieta. Cadê? Foco. Aí, ó. Feliz. Temos lá, então, uma fonte de 12 volts, 500 miliamperes, 0.5 amperes, no caso, né? Tá aqui. 110,220. Fontezinha simples. Novo padrão. Vamos lá pra suíte. Ué. Tá diferente, cara, essa suíte aqui. Vamos ver aqui. Vamos abrir. Ó, ó, lacrezinho. Ó, ó. Vamos abrir o lacrezinho. Cara, pesada. Bem pesadinha. Ó. Tá vendo esse detalhe dela? Ó a frente. Ó ela aqui. Tem umas entradinhas. Ela é toda de ferro. Tem um lugar que se você quiser passar um cadeado nela, tem como. Tá vendo? Você passa aquela trava aqui. Pra ninguém roubar. Só que tem um pequeno detalhe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na caixa. Já foi. Também já foi. Tem um pequeno detalhe. A suíte que eu comprei. Da HP não foi essa. Ó. HP é. Vou dar um foco aqui pra vocês verem. Ó. Ela é... 10-100-1000. Link Action Green. Flash ativo. Ela é gigabit em todas as portas. Só que tem um detalhe. A que eu comprei não foi desse modelo. Vou mostrar pra vocês a que eu comprei aqui. Aqui, ó. O modelo que eu comprei foi esse, ó. Tá vendo, ó. E veio o outro modelo. Agora, eu não sei se isso é uma coisa boa ou se isso é uma coisa ruim. Porque eu vou ter que testar pra ver, né. 14-20. E o modelo que eu pedi foi 14-05 8G. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou se isso é uma coisa ruim. Eu vou testar. Mas, tipo assim. Deveria ter um aviso, né. Pro cliente. Pra assim, ó. Acabou em estoque. Tô mandando pra você esse modelo igual. Ou melhor. Não sei o que seja. Avisando o cliente. Porque eu comprei uma coisa e veio outra totalmente diferente. Eu vou pesquisar com alguns amigos meus que tem desse modelo e ver se realmente é boa ou não. Porque não existe esse negócio. Eu comprei esse modelo e veio esse. Bem diferente, né. Muito bem. Esse foi o unboxing do Switch que trocaram. Ficou assim no caso, né. Espero muito que funcione. Vamos ligar ele aqui. Ligar pra tirar logo essa dúvida. Ver como é que ele funciona. Vamos ver aqui. Já tive a surpresa de ter mandado ele trocado, né. Vamos ver como é que vai ser aparado. Acende verdinho. Acende todas as portas. E depois desliga. E não veio nem um aviso, cara. É pra ter vindo um aviso. Falei assim, ó. Infelizmente acabou em estoque. Não teve como eu mandar pra você. Não veio nada. A caixa tá aqui, ó. Muito bem. Esse foi o unboxing. E teste, no caso, gente. Atenção na tomada. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E se você gostou, se você conhece esse modelo aqui. Deixa nos comentários aí embaixo. Beleza? Esse é um dos novos investimentos pra dor de internet. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho